Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, uma linda salva de palmas Meus amigos, tudo na paz? Quantos estão em jejum hoje? A maior parte Então as outras talvez não soubessem Eu marquei com vocês A gente vai vir fazer o resto da campanha da casa própria Em jejum Porque pode ter alguma força maior E o Daniel nos dá o exemplo De jejuar e perseverar Até que a resposta venha E para ele veio Esperar 21 dias Nós vamos terminar de 21 dias Vamos terminar isso no dia 12 de dezembro E deixa Deus orientar a gente Mas que Deus abençoe, abençoe E esses dias nas reuniões Tem acontecido tanta operação de Deus Mas tanta coisa bonita Nós temos visto aqui Esse é o Deus que nós queremos Ontem de manhã Eu fui ontem de manhã Se você já não lembro mais Ali um senhor que estava Desde 69 anos Desde menino Que ele tinha um problema sério de saúde E Deus resolveu E outros que deixaram Muleta e andaram Ontem foi um homem aqui De manhã É a tarde De manhã Já não lembro mais Até o maestro Tem lá esse testemunho E se tiver Deixa eu colocar Para as pessoas Em nome de Jesus Veja esse caso aqui Por favor Lá atrás Quem que foi amigo? Eu saí de casa Mencionário Que eu estive internado 23 dias No hospital Mandaqui Me saiu uma ursa Na perna Realmente não era ursa Mas eu demorei De ir no médico Aí virou ursa Então eu saí de casa Não estava aguentando andar Eu ando com essa amuleta aqui Mas graças a Deus Eu falei Em nome de Jesus Eu vou ir a roupa Daqui todo sábado Eu venho aqui Saiu agora? Graças a Deus Então fica no corredor Com a amuleta aí Mostra como é que você chegou Aqui andando Isso Desse jeito Agora pega a amuleta E põe no ombro Soldado de Jesus Marcha agora firme Vai soldado de Jesus Aí pessoal Ei Jesus A história é linda Deixa eu mostrar para você Ela foi aqui Bem aqui Bem aqui Agora daqui Ela lastrou Tudo aqui Só sobrou esse meio Aqui Ela lastrou Todo dia Chegou a cicatrizar Mas o senhor estava com dificuldade Para andar Isso Aí eu faço uma campanha em casa Ontem a hoje eu faço uma campanha Pela televisão Quando eu não vim aqui Eu faço uma campanha em casa Com a R.A. e Soares E eu andava com duas amuletas Sabe aquelas amuletas de madeira? Eu andava com aquelas duas amuletas Hoje eu senti De casa eu saí com ela Mas aqui se for uma coisa De eu levar ela na mão Até o metrô eu levo Graças a Deus Era curado então? É, graças a Deus Para subir a escada Era com dificuldade? Isso Em casa Que tem uma escada Para me subir Era a maior dificuldade Pode me estar como que era antes? Sim Seu Marinho Coloca a amuleta Então aí Aí no ombro Como o senhor está curado Pode subir a escada Graças a Deus Hoje eu fui curado Em nome de Jesus E vamos aplaudir A Jesus Pessoal Irmãos Eu vivo Com essas curas Porque prova Que Deus está No nosso meio Isso não é uma coisa Que a pessoa Cismou Que estava com problema Estava com problema sério E Jesus cura E você veio aqui Para fazer a campanha Da casa própria Da prosperidade Da cura Não sei mais Campanha qual for Fica firme Vamos orar Em nome de Jesus Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 Fala assim De sorte Na nossa tradução Que age em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Mesmo sentimento A versão internacional Nova versão Fala assim Que é Seja a atitude De vocês Mesmo que havia Em Cristo Eu considero Esse versículo Da seguinte maneira Seja o poder De decisão De vocês O mesmo que Havia em Jesus 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 diante De qualquer dificuldade Não pensava Duas vezes Ele usava O poder Que o pai Deu a ele Estava no mar Dormindo na proa A tempestade Chegou E ele estava Tão dormindo Mas não estava brincando Não Que Deus Não é mentiroso Estava dormindo mesmo Que a água O barco Estava enchendo de água As ondas Jogando água dentro Então molhava ele Ele não acordava Os discípulos desesperados Não sabiam mais O que fazer Acordaram o mestre Mestre Salva-nos Estamos perecendo Ele levantou Naquela onda lá Devia estar mais ou menos assim O barco Joga pra um lado Pro outro Alguém que já ficou em pé Em barco Em tempestade Sabe que o negócio é feio Eu já peguei isso aí Aí O que que fez Jesus? Cala-te Emudeça-te Mesma atitude Mesmo poder de decisão Na mesma hora O vento parou O mar sossegou E houve bonança E os apóstolos Que já tinham visto Muita coisa Viraram pro outro E disseram assim Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem? Mas tem que obedecer a nós Aquele que crê Em mim Fará as mesmas obras Enquanto você não tiver Esse poder De reação De decisão Que havia em Jesus Você não vai fazer nada Você está chorando Igual qualquer religioso Tem que crescer Na graça de Deus Tem que aprender Com o que está Na Bíblia Sagrada E começar a usar Deus já de início Quando Sansão Ele era novinho Começou a provocá-lo Para ele poder ver Que ele era o libertador E Sansão Dava conta do recado Um dia fecharam O portão da cidade Para pegá-lo Ele pegou o portão Com tudo Arrebentou Foi E jogou lá no abismo Lá e foi embora Não pode ter cerca espiritual Para nós Ah eu estou com um problema Estou com uma ameaça Então eu vou usar O poder Que o Deus Que está em mim Me deu O Espírito de Deus Quando veio para nós Você que ainda não é batizado No Espírito Santo Você precisa ser batizado Porque ele é o Espírito Eterno Ele não tem início E não vai ter fim E Deus nos deu Esse Espírito dele Para que? Só para falar Em língua Também A língua nos edifica Mas são nove dons Do Espírito Santo Que nós temos que ter A hora da necessidade Para usar E não ficar só desejando Não eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Você não está podendo Você está com um problema Vamos nos consagrar Vamos pegar mesmo Até que haja em nós O mesmo poder de decisão Que havia em Jesus Enquanto não houver Nós não vamos fazer obra de Deus Trouxeram o paralítico Ele está pregando Ele está vendo Caiu as coisinhas lá Do telhado Que eles abriram o telhado E estão descendo o homem ali Quando o homem chega Bem na altura dos olhos dele Ele fala assim Filho Os teus pecados estão perdoados Os fariseus lá Fariseu é uma braga Em tudo quanto é lugar Começaram a rir Ah isso é fácil O pecado está perdoado Quero ver ele mandar Esse homem andar O filho diz Não Falar que pecado é perdoado Não é fácil Porque a pior coisa que tem É uma coisa mais difícil É mudar a natureza De uma pessoa Quando a pessoa Se dá qualquer tipo De pecado Ela fica possuída Por aquele espírito imundo E vai fazer igualzinho Se é bebida Vai beber mesmo Se é prostituição Vai se prostituir mesmo E vai fazer tudo Se é crime Pode bater Que ele volta para o crime Mas quando Jesus Diz que está perdoado O diabo perde o poder Sobre a pessoa Aí ele diz Olha Para que vocês saibam Que o filho do homem Tem poder na terra Para perdoar pecados Eu vou dizer Pega a sua cama Levanta-te Pega a sua cama Vai para a sua casa O homem levantou-se Como fez aquele cidadão Ontem ali Pegou a cama Colocou aqui Tchau para vocês Obrigado em Jesus Foi embora Amigo Poder de decisão E uma hora dessas Nós vamos precisar Quem te veja Tem alguma coisa errada Para acontecer Nós assumimos Uma posição Exigimos a saída E o mal tem que sair Em nome de Jesus Agora nós vamos dar A volta da vitória Deixa eu contar para você Eu não sei quantos Deram ontem à noite Cadê o Amorim? Está aí? Foi 14? É, porque ontem de manhã Foram 13 À tarde foram 12 O Amorim Eu estava pensando O outro lá O seu primo Que não é primo Que é o rapaz Que toma conta ali Mas ontem Eu deixei o pastor Já terminou o culto Para mim De manhã foram 3 À tarde 12 Eu falei assim Tem que passar E foi 14 Só da pessoa Que telefonou Fora os que não telefonam Tem gente que é duro Para contar As bênçãos pessoal Você tem que provocar Provocar E que solta É uma vergonha É isso que está A pessoa ainda não está Completamente liberta O demônio ainda está Dirigindo parte dele Não deixa dirigir parte de você Verdade tem que ser falada Seja o vosso falar Sim, sim E não, não Se é sim, é sim Se é não, é não A gente não pode brincar Com a verdade Então nós vamos Dar a vossa vitória E você creia Na hora que você Sentir a presença de Deus Você está autorizado A parar de cantar A letra E cantar a sua oração Você faz a sua oração E manda sair Porque Deus vai operar Não brinque com o inimigo Porque ele quer destruir você O inimigo é inimigo O diabo não tem jeito Ele quer acabar Mas quando você estiver com Jesus Você está protegido dele Não tem o menor medo Que age em você O mesmo poder De decisão De fazer a obra Como havia em Cristo Jesus Vamos ficar em pé agora Para a glória de Deus E vamos assumir o nosso lugar E você em casa Terminou a vossa vitória E Deus vai curar Não sei se vai curar Dez Se vai curar quinze Ou mais Você vai pegar o telefone E vai ligar para nós Aqui para São Paulo E anota aí É 0 prestadora 11 Primeiro número 21 26 58 60 O segundo É o irmão gêmeo dele É o 21 26 58 62 E você pode mandar também Pelo WhatsApp 219 90 77 34 68 O telefone é São Paulo 0 prestadora 11 Quando eu falo 21 26 Aí eu vou falar o 21 Mas espera aí São Paulo É a cabeça Confunde aqui Mas vamos ficar firme Agora que Deus Abençoa em nome de Jesus Tem muita coisa boa Para Deus fazer E você manda também Pelas mídias sociais Vamos aplaudir A Jesus Pessoal Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé em Deus Ele tem a misericórdia Que piedade dos filhos seus Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Não me posso se dar a tua bênção Não me posso se dar a tua bênção Não me posso se dar a tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso Pai É o Criador O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas vai operar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo para cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Sem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Nós damos glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Glória a Deus Glória a Deus Vamos sentar E você de casa Pega o telefone Ligue agora o que aconteceu Aí durante a volta da vitória Para São Paulo 0 prestadora 11 21 26 58 60 Ou 21 26 58 62 Ou manda um texto pelo WhatsApp Ou pelo Telegram É de graça o texto É só você querer escrever no seu celular Aí que já aparece 21 9 90 77 34 68 Ou pelas mídias sociais Maestro vamos ver aquelas maravilhas lindas Que acontecem aqui nas nossas campanhas Pelo país afora e pelo mundo Por favor Diante das adversidades Não recue Batalhe Porque em Cristo Podemos todas as coisas Maria O que você sofria? Olha aqui ainda está até inchado o pé Estava com muita dor Onde você andava com essa dor? Eu estava puxando do peço Ah sim? É Jesus curou? Jesus Vamos dar a volta da vitória? E vamos todos dar a volta É palmas para Jesus Milanda o que Deus fez para a senhora? Eu estava ouvindo Você parou de ouvir bem há quanto tempo? Já está há um bocado de tempo Quanto assim? Dois anos? Cinco anos? Dez anos? Mais de cinco anos? Agora eu só comecei a orar Se tinha aquele coisa quente Sabe? Vai conversar Esse não ouvia Se tapasse esse não ouvia Não Se tapasse esse não ouvia nada Então tapa bem aqui Sou Francisco Esteve Zerra da Silva Francisco Pejó da Silva Casada Eu tenho quatro filhas e mulher Ei Jesus Senhor é lindo O que Deus fez? Deus me curou Facite plantar Esporão plantar e calcanho Mais de quase dois anos Como é que a senhora andava com esse mal? Eu andava com sapato mais alto atrás Mancanos Agora está até descalça Tirou o sapato Vamos andar agora? Vamos dar a volta da vitória? Olá Que coisa bonita Vem E vamos todos dar a volta Este Jesus é lindo pessoal Eles estavam tomados pelo medo O medo dos gigantes O medo das cidades fortificadas O medo de que a sociedade vai falar O medo que pode acontecer comigo Não existe nada que pode acontecer de mal Com a pessoa que tem fé em Deus A pessoa que crê tem Deus ao lado dela Para vencer qualquer mal O que que aconteceu? Eu tinha tudo quanto era tipo de íntimo O dano culto não estava assim Não estava curado ainda Eu cheguei aqui e não conseguia fazer assim Para dar a mão para os irmãos Acabou Palmas para Jesus Obrigado O que que Jesus fez para você? Eu não conseguia fechar a mão Essa mão? As duas Até onde ela fechava? Não, só ficava assim Não encostava E agora Pedro? Faz lá Agora eu estou fechando bem E uma dor que estava aqui nos braços Acabou tudo Acabou Obrigado Jesus Palmas para Jesus Esta mulher que esperou pela bênção desde a infância Até dançou em gratidão a Deus O que que aconteceu com você? Desde que eu era pequena Eu tinha um problema no tornozelho e no joelho E hoje eu fiquei naquela expectativa Assim, eu vou E eu não aceito Eu não admito essa enfermidade Porque eu não conseguia trabalhar Eu não subia escada E eu andava puxando a perna Imita como é que você andava Imita Eu andava puxando assim da perna E ficava quase a mesma incômoda Que doía Olha, você vai Chega pra mim aqui Você vai mostrar a Gisele Bid Como é que uma filha de Deus anda Mostra pra Gisele Bid Filha de Deus Olha aí pessoal Esse Deus é lindo Olha só É Jesus maravilhoso Esse é o extraordinário amor de Deus Só podemos agradecer por tudo o que Ele é Vamos aplaudi-lo Oi irmãos Vamos para o Salmo 25 Nós estamos fazendo um estudo Eu quero estudar um versículo hoje Porque é uma coisa que atormenta muitas pessoas E não deixa elas receber bênção É o Salmo 25, versículo 7 O rei Davi estava escrevendo isso há 3 mil anos E ele estava com um impedimento Se você começar vendo aqui o Salmo Você vai ver que os inimigos dele estavam prontos para destruí-lo Aí ele ora assim dizendo Não te lembre dos pecados da minha mocidade Nem das minhas transgressões Ora, se você é de Deus Aceitou Jesus Se converteu Você mudou de vida Mudou de caminhada Você estava no rumo dos pecados As transgressões Você voltou Virou Está caminhando para encontrar Jesus Que é o alvo da nossa vida E você não precisa deixar mais Esse sentimento de indignidade Tomar conta de você Se você tem algo que não confessou Quando você aceitou Jesus Foi perdoado Aí se você sentiu de confessar Confessa Deus Eu sou um pobre pecador Foi assim que aconteceu Eu quero aceitar Jesus E ser salvo Aí você foi salvo Você pertence agora ao reino de Deus Na hora que você é salvo Você é transportado em pé das trevas Para o reino do filho de Deus O diabo não pode mais dominar você Mas se você não for ensinado na palavra A transgressão continua firme em você E na hora que você vai tomar posse da bênção Ah não Eu não tenho condição Eu fiz muita coisa errada Deus não me perdoou Mas quando é que Deus vai perdoar? Será que você tem que agora ficar lambendo pó Do sapato dele todo dia Me perdoa? Não Deus quer dignidade para a gente Sem ele nós não temos dignidade Com ele nós temos Senhor Deus Eu reconheço que eu pequei Tem casos que você tem que procurar a pessoa A quem você ofendeu E se acertar com ela Agora tem casos que não é só com Deus Principalmente se a coisa foi só na sua mente Ninguém sabe disso Você que se sujou com besteira Olhou para uma pessoa e ficou desejando E na sua fraqueza Fez até quadro mental Como é que seria? Aí você confessa a Deus e acabou Senão o inimigo não vai deixar você exercer a fé Isso atrapalha E tem muita gente perdendo a bênção por causa disso Não se sente digno ou digna De estar na presença de Deus Quem é lavado pelo sangue do Senhor Jesus Acabou O inimigo perdeu a batalha Mas eu não sou Então aceita Jesus hoje Fala Deus hoje eu vou dar um ponto final Vou acabar com isso Ele continua dizendo Vou começar no início Não te lembro dos pecados da minha mocidade Nem das minhas transgressões E continua Mas segundo a tua misericórdia Lembra-te de mim Por tua bondade Senhor Ele viveu há 3 mil anos atrás Era a plena lei de Moisés Que era muito severa Trezentos anos depois Isaías nasce E Deus o chama para ser profeta E o profeta Isaías escreveu sobre esse assunto Está no capítulo 43 Isso aqui é para resolver o seu problema hoje Enquanto você não decide Não funciona Você tem que ter a mesma atitude O mesmo poder de decisão Que houve em Cristo Jesus Quem está falando é o Espírito Santo Que mandou Paulo escrever isso Lá na palavra do Senhor Aqui no 43 versículo 25 Ele fala o seguinte Eu Eu mesmo Diz Isaías 43 versículo 25 Eu Eu mesmo Sou o que apaga As tuas transgressões Por amor de mim Acabou Você aceitou Ele foi e apagou O que é apagar? É tirar tudo A pessoa quer olhar Pode pôr uma lente Para mais forte que seja Não Aqui teve alguma coisa Mas está apagado Tanto faz ser giz Como caneta Que faz naquele material Que passa o pano lá e apaga Limpa completamente Naquele material Fica resíduo da tinta Mas com o sangue de Jesus Não Não fica um resíduo O diabo que está ali tentando E fazendo você agora Achar que não tem jeito para você Tem Eu sou de Deus Por isso muitos não são batizados No Espírito Santo Por isso muitos não são curados É o sentimento de indignidade Mas Paulo disse De sorte que haja o mesmo sentimento Em voz que houve em Cristo Jesus A mesma atitude O mesmo poder de decisão A mesmo tipo de fé É assim que diz a Bíblia Então assim será a partir de agora Então ele continua Eu mesmo sou o que apaga As tuas transgressões Por amor de mim E dos teus pecados Lembro toda segunda-feira Não Não me lembro Me não lembro Acabou meu irmão Agora Se Deus não lembra Do que nós fizemos Quando eram novos Vamos falar tudo assim Para ficar bem claro Nós é que vamos lembrar agora Pessoal Teve uma pregadora Que disse Já está com Jesus Há muitos anos Não sei se ela era americana Se era holandesa Eu não sei Era uma filha de Deus Não importa onde nasceu Ela disse o seguinte Não pegue agora a vara Põe uma minhoca lá E fica pescando o pecado não Já está no mar de esquecimento Se ele não lembra Está no mar de esquecimento Você não tem mais nada E o diabo pode dizer Mas você fez Eu sou nova criatura A velha criatura Que estava sujeita Você fez Mas o dia que eu aceitei Jesus Eu me tornei nova criatura As coisas velhas Passaram Isso é Segunda Coríntios 5 17 Se alguém está em Cristo Nova criatura É As coisas velhas Passaram E tudo se fez novo É novinho e folha Para você agora Chegar diante de Deus Sem nenhum sentimento De indignidade Reivindicar o que você precisa Crer E ver acontecer com você Porque não tem nenhum de nós Que é exceção Ah não A mim Deus diz que não vai perdoar É mentira Não existe na Bíblia E Deus não pode Ultrapassar a palavra dele Tudo que Deus Tem para o ser humano Está dentro da Bíblia Sagrada Revelação completa Aí você precisa Encontra E você vai ver Que aquilo que Deus Mostrou a você Resolve o seu problema 100% Como hoje Agora Nós estamos resolvendo O problema de muitas pessoas E vamos resolver Na oração agora Quem quer a minha oração Fica de pé Que eu vou clamar Os céus em seu favor Para Deus abençoar E você de casa Também Olha Agora é o momento E você de seguida Vai ligar e contar O que que aconteceu O telefone Vou repetir outra vez O pessoal está em casa Vocês aqui Estão aqui Depois ou eu Passou já Vamos pedir É aquele que nós sentimos Aí você conta Mas o de casa Vai telefonar agora São Paulo Zero Prestadora Onze Primeiro número Vinte e um Vinte e seis Cinquenta e oito Sessenta Segundo número Vinte e um Vinte e seis Cinquenta e oito Sessenta e dois Ou manda um zap Aí pra nós Um texto Pelo whatsapp Ou pelo telegram Vinte e um nove Noventa Aí orou com a gente Pediu oração E Deus curou Mas não deu testemunha Aproveita hoje E dá o testemunha Conta pra nós Quantos foram curados Aqui a mesma coisa Passou já Depois vai anotar Com os obreiros E nós vamos Colocar na lista Estão quase chegando A cem mil E vamos chegar Em nome de Jesus Curados De um lado Ela matando gente Do outro lado Nós estamos salvando gente Pra glória de Deus Agora curva a cabeça E fecha os olhos E creia Meu irmão Esse é o momento De Deus operar Pai Estamos entrando Em nome do Senhor Jesus Em tua presença E nós viemos Aqui hoje Ó Deus Pra fazer oração Da casa própria Da prosperidade Da cura E agora Deus Eu quero Todas essas bênçãos Pra essas pessoas Mas quero principalmente Agora A cura de dores De caroços Tumores De doenças Coincidas Doenças desconhecidas Doenças fáceis Para o doutor curar Mas doenças Que ele não consegue curar Onde for o mal Agora Meu pai A minha fé Está unida A fé dessa pessoa Eu vou exigir A saída Desse mal Segundo a tua palavra Ele não vai aguentar Ele vai ser destruído Agora Porque nós vamos Usar o nome Jesus Com a mesma atitude Com o mesmo poder De decisão Com o mesmo sentimento Que havia nele Pois pai Agora Em nome de Cristo Eu amarro Toda a ação Do diabo Que está nessa vida E digo A esse espírito imundo Você vai sair Você vai pegar Tudo que é seu Você vai desaparecer Você não vai Perturbar essa pessoa Não vai continuar Eu estou exigindo Agora Manda meu irmão Que Deus está operando Nesse momento Você vai pegar Você vai pegar a sua dor Agora Vai pegar a sua doença O câncer A lepra A doença autoimune A artrite A artrose A adinite Bursite Seja o que for Agora A sequela De um acidente Sequela De uma queda De uma cirurgia E vai soltar Essa vida Agora Manda meu irmão Você está na presença De Deus É o mesmo poder De decisão Agora Em nome do Senhor Jesus Eu amarro Todo o mal De todos Que estão aqui Na igreja De todos Que oram comigo Em qualquer lugar Do mundo E eu digo Saia Vai embora Agora Em nome De Jesus Pai Eu declaro Que quem orou Comigo Está curado E liberto Em nome De Jesus E tudo Para a tua glória Amém Olhem pra mim Agora Faça o que não podia Fazer com o ombro Você não podia fazer Se não podia Levantar o braço Você levanta Põe na nuca Não podia Levantar o joelho Você levanta Agora Não podia Mexer com o tornozelo Você mexe Agora Que Deus está operando Missionário O meu mal Sumiu agora Que é que o mal Sumiu Levanta a mão Assim Que eu já quero Dar glória a Deus E o mal Não vai voltar Pra você Que já perdeu A batalha E não deixe Pra amanhã Não E enquanto Eu estou aqui Pegando testemunho Você creia Porque Deus está passando O poder de Deus Está passando E pode terminar Óbvio que começou Você que estava Com o dedo Imobilizado A mesma coisa Você irmã Que foi Estava com falta de ar Assim muito O coração palpitando Muito forte E agora estou bem Graças a Deus Só tem isso Há muito tempo Ou foi recente Tem mais ou menos Dois meses Que eu tive esse problema Agora foi embora Quando quiser voltar Não, já acabou Já acabou E a porta está fechada Quem mais? Lá foi o que irmã? Eu estava com uma semana Que eu estou sentindo Uma dor no peito Estava sentindo Aí na hora Da volta da vitória Que a gente estava Orando aqui Aí passou Eu senti um calor Uma vontade de chorar Assim Uma alegria muito grande Aí eu falei Meu Deus Hoje eu dou Testemunho Em nome de Jesus Jesus estava Assistindo a senhora Aquela hora Você foi o que? Estava com a dor Nas costas Já tinha uns Três dias Aí eu fui O médico Só que Ele passou Uns remédios Eu comecei Tomei Mas hoje eu vim Eu falei Eu vou receber a cura Eu vou ser curada Para a glória do Senhor Na hora da volta Da vitória Eu senti Que Deus Ele completou A obra Na minha vida Glória a Deus Que bonito Você foi o que amigo? Cheguei sentindo Umas pontadas No coração Mas depois da oração Estou bem melhor Glória a Deus Já temos Várias pessoas Tem mais aqui Para a glória do Senhor E dá o testemunho Não deixe de dar não E fica crendo aí Deus está curando Ele passa por você E leva o mal E embora Você foi o que irmã? Conta para mim Senhor Nádia Eu não sei se foi Ontem na volta da vitória Que eu assisto em casa Ou se foi agora Eu falei para a Sara Estou procurando O caroço da hérnia umbilical Não estou achando Quanto tempo estava aí? Faz tempo Mais de um ano Mais de um ano Bem mais Bem mais Me incomodava muito Mas não procura Quem procura Acha Agradeço a Deus Jesus falou esse negócio Não é bom procurar o mal não Você foi o que? Dor na coluna Muita dor na coluna Glória a Deus Tem mais alguém pessoal Em nome de Jesus Eu não ouvi falar dos pés hoje Será que o anjo que cura a perna Está de folga hoje Não é dia do plantão dele? Não Anjo não tem folga não Anjo opera 24 horas por dia Sobre as ordens do Senhor Alguém mais pessoal Aquela dor nas costas Violenta Missionário Eu estava mesmo aqui Achava que era o pulmão Podia ser Não sei Pode ser o músculo também Você foi o que amigo? Dor na coluna Amém Glória a Deus Tem mais alguém pessoal? Então vamos fazer aqui Vamos sentar Que nós temos muita coisa a fazer Você de casa Telefona Zero prestadora 11 21 26 58 60 Ou 21 26 58 62 Ou pelo WhatsApp Ou Telegram 29 90 77 34 68 E você pode mandar também Pelas mídias sociais E vamos fazendo Essa vontade de Deus Que ainda tem mais coisa Pela frente aí Ô maestro Vamos agora A novela da vida real Vamos ver essa linda história De uma pessoa Que foi muito abençoada Por favor Comecei a sentir Alguns sintomas Dificuldade pra respirar Parece que ficou um pouco mais cansado Fui percebendo que ele tava piorando João é diagnosticado com Covid-19 No início de março de 2021 Inicialmente foi feita a questão da saturação De oxigênio dele O pulmonar ele estava em torno de 84% Quando eu soube que ele tava com a Covid-19 Ele estava em casa ainda Só que depois não demorou muitos dias Eu fiquei sabendo que ele foi hospitalizado Ele teria que ficar internado Pra acompanhamento da doença No caso dele foi feito os exames iniciais De tomografia Que a gente avalia o comprometimento do pulmão Ele estava com 60% do pulmão Já tomado pela infecção Passando o primeiro, o segundo, o terceiro dia Todos os dias o médico só falava Que tava piorando Fazendo em torno de 5 litros de oxigênio por minuto Ele chegou até Aí a 9 litros No decorrer dos dias que ele ficou internado Ele chegou até um 80% de comprometimento do pulmão A época que ele esteve internado conosco Foi uma época bem crítica Em torno de março Todo o sistema de saúde estava quase que praticamente colapsado Não tínhamos vaga em UTIs Tanto da capital, do estado E consequentemente a nossa UTI também estava lotada João precisava ser entubado na UTI Mas sem vaga Ele recebe toda a assistência possível No pronto atendimento do hospital E ele não é entubado A partir daquele momento nós estipulamos um relógio de oração e de jejum Muitas igrejas, muitos irmãos estiveram nos ajudando em oração e clamor a Deus Toda noite pegando das 7 da noite até as 10 e meia da noite O SOS da fé Toda oração tomando água direto Em nome de Jesus E tomava intenção a cura do meu filho Também peguei e patrocinei ele também Eu tive a visitação do Senhor O médico quando ele vinha me visitar Ele começou a reduzir o meu oxigênio Na sequência ele subiu para a nossa enfermaria Nesse período que ele ficou internado Dentro da enfermaria começou a melhorar Diminuir a necessidade de oxigênio E aí começou a recuperação Essa recuperação foi difícil também Porque quando ele foi para o quarto foi usando oxigênio Conseguia levantar, sentar na cama Ali eu orava ao Senhor Digo, não, Senhor, mostra teu milagre No dia que era para ele sair A saturação dele estava baixa Daí eles queriam cancelar a alta Falamos para o médico que nós tínhamos oxigênio em casa Daí ele liberou ele para vir para casa João passa 15 dias internado E então recebe alta com sequelas nos pulmões Mais ou menos uma semana depois que ele estava em casa Eu levei a tomografia que ele fez Daí eu levei para a médica que trabalha comigo E ela falou assim, olha, está parecendo que está começando a fazer fibrose Fibrose é uma sequela que fica no pulmão Onde o pulmão fica com uma cicatriz Como se fosse aquela parte ali e ele não funcionasse A questão pulmonar dele com certeza ficou comprometida Em virtude da inflamação mesmo que acontece dentro dos pulmões Os alvéolos vão ficando um pouco mais enrijecidos Então por isso que gera esse caso da fibrose E daí eu comecei a orar a Deus Falei, não aceito isso, Senhor Comecei a aclamar a Deus Que Deus curasse ele completamente E eu fiquei em casa mesmo 45 dias usando Fazendo uso do oxigênio João não ficou com nenhuma sequela para ouvir Não é mais oxigênio dependente Isso é bastante importante Tudo que ele fazia antes Ele está podendo fazer agora Uma coisa que eu queria muito Era pegar o meu netinho no colo E ele é pesadão Tem uns 15, 16 quilos O pequenininho E hoje eu já consigo brincar com ele Jogar bola Pegar ele no colo Eu quero agradecer ao Senhor Que esteve conosco todos esses dias Está 100% com ele Melhor que antes É só agradecer a Deus Obrigado, Jesus A senhora é bonita, hein? Só faz coisa boa Irmãos, voltando a Filipenses 2.5 Há em nós o mesmo poder de decisão Que havia em Cristo Jesus Temos que buscar esse poder de decisão Agora vamos para as missões Para ver o que está acontecendo no mundo Que não é só aqui não Lá fora também Deus está abençoando Por favor, maestro A Bélgica é um país europeu diversificado em línguas faladas A maioria da população fala fluentemente o inglês Mas existem três línguas oficiais na nação belga Holandês, francês e o alemão Em algumas cidades mais afastadas O importante é que independente do idioma Deus fala aos corações de nossos irmãos europeus Quando se ouve a voz do Senhor Jesus Não é necessária a tradução Eu sou a Floriana Tenho seguido as orações Então segurei também a água Conforme o reverendo estava a orar Sinto muitas dores de cabeça Do bebê desta água Eu não estou a sentir nenhuma dor Só senti qualquer coisa que saiu do meu corpo Esta é a depressão Só ouvi o reverendo a dizer A orar sobre a depressão Não tenho mais nada Não estou a sentir mais nada Em nome de Jesus Graças a Deus O que os nossos olhos podem contemplar É o mais puro evangelho de Cristo Vão e façam discípulos por toda a terra Depois eu comecei a patrocinar na igreja Deus abençoou mais ainda A minha casa é uma benção Não falta nada Tudo que eu queria Eu tenho uma casinha do jeito que eu queria Eu conseguia, né? Porque elas viviam de aluguel Patrocinei E vou patrocinar enquanto existir Porque é uma benção de Deus Somos ricamente abençoados Por ter o privilégio de anunciar As boas novas da salvação E ter ao nosso lado O Criador de todo o universo Irmãos O trabalho das missões é lindo Agora Essa senhora Por último Agora me impressionou Quer dizer Uma senhora simples Vivia de aluguel E disse Eu patrocinei E agora tem a minha casinha Que é praticamente Quase no final da vida A pessoa consegue a vitória E tem gente Que na hora que vai Mas eu não vou ter condição Eu vou Como é que eu vou fazer um compromisso Se Deus falou com você Tome a decisão hoje Você sabe até a quantia Não diminua E fica firme Porque Deus tem responsabilidade Com você Ou então Não virá a prosperidade Porque você está recusando A missão que ele deu Para você Eu chorei Quando Deus me chamou Para pregar o evangelho Não que eu não quisesse Mas porque eu era pobre E tinha ganhado Uma bolsa de estudo Para estudar medicina Em Moscou Já estava no quarto livro Da língua russa Aprendendo Para poder ir para lá E estudar E Deus me chamou Foi Deus Não faça comigo Deixa eu ir Depois eu volto Eu vou te servir E ele insistiu comigo E hoje eu agradeço a ele Que valeu a pena Quer dizer Não que médico Não seja uma boa profissão Boa profissão Mas para mim Ele queria que eu fosse pregador Eu tenho um tio Que era pastor Que já foi O filho dele Não foi ser pastor Foi ser médico Então ele tomei o meu lugar E eu tomei o lugar dele Quer dizer Dentro da família E é isso que tem que acontecer Se Deus está lhe chamando Assuma hoje O seu lugar de patrocinador Como é que eu obtenho informação Esse QR Code aqui Dá toda a informação Pega o seu celular Põe no modo câmera Aproxima Dá um toque na tela Está ali Se você não conseguiu Eu vou contar Vou falar agora As contas dos bancos E as contas que temos Você anota E faz você mesmo A transferência O bonito é quando Você aprende a fazer E faz Isso é melhor Do que mandar uma pessoa Lá no banco Depositar Quem não sabe fazer Manda Mas fazer você mesmo É infinitamente melhor Então como é que eu faço Missionário Ah, tira uma foto Do seu televisor Que ainda fica melhor Você vai ter para sempre A conta aí com você Banco Bradesco A nossa agência É 3378-2 E a conta é 29315-612 Banco Itaú A nossa agência É 0406 E a conta é 42717-9 Banco do Brasil 0472-3 0472-3 E a agência É a conta 62120-0 Banco Santander 3795 A agência E a conta é 013-00 Outra vez 0021-5 Vai fazer o depósito O seu banco E o nosso É o mesmo banco Coloca a nossa conta A nossa agência Já que é o mesmo O valor e manda Não, não é o mesmo É outro banco Você coloca as três informações Mas coloca também O nosso CNPJ Que é Igreja Internacional Graças a Deus CNPJ 30902-803-0001 1000 ao contrário Traço 00 E você também Tem que colocar O número do banco É o Bradesco O número dele É 237 É o Itaú É 341 É o Banco do Brasil 001 É o Santander 033 Aí pronto Você pode mandar A sua oferta Se preferir Também passe na lotérica Ou peça alguém Para ir lá No caixa E diga assim Depósito doação Para o show da fé Convênio 30 91 20 65 Ou faz pelo Pixi Você abre o seu celular É o aplicativo Do banco Você tem conta No seu celular Clique na palavra Pix Clique em pagar Por QR Code E você então Pega o seu celular No modo câmera Aproxima desse QR Code Que é outro Que esse é do Pix Ele passa Para o seu celular Você põe o valor E manda Dois segundos Com a prática Você faz tranquilamente Em nome de Jesus Agora nós vamos falar Da nossa TV Maestro Isso é preciso O povo aprender Por favor Vem a nossa TV Na minha casa Botei também Na casa do meu filho Por causa dos meus netinhos É como o missionário Diz assim Tire o pecado Da sua casa Então É um dos motivos Hoje em dia A nossa vida Está exatamente Movida Através da tecnologia E por mais que você Não queira Você está ali Junto com ela Eu tinha um nódulo Aqui no meu braço Já há tanto tempo E há poucos dias Eu estava passando a mão Depois que eu comecei A usar o copo de água Eu notei que Graças a Deus sumiu Para mim É uma bênção E eu acho que Tudo que a gente assiste Pela televisão Pela nossa TV E que você se preenche De qualquer maneira Que faz cada dia mais A você crescer Espiritualmente São bênçãos Que você está recebendo De Deus Porque nada Que vem de Deus É pouco Eu estou fazendo certo Tirando o pecado De dentro da minha casa E faz isso aí Jesus já tira Quando a gente Quando a gente Aceita Jesus Mas o mais certo É ter a mesma atitude O mesmo poder De decisão De Cristo e Jesus Como é que eu faço? Qual a informação? Onde eu pego a informação Da nossa TV? 0800 201 40 00 Repetindo 0800 201 40 Maestro Primeira pergunta Agora Por favor Em nome de Cristo Jesus Missionário O que fazer Para não reclamar Do trabalho? É tomar juízo Né? Tentando A gente procurando Trabalho Não encontra Você tem trabalho E reclama Do trabalho Pede a Deus Sabedoria Para você trabalhar E fazer o melhor E ser muito abençoado Aí ele vai promovendo Você Segunda pergunta Missionário É certo parar de estudar Para se dedicar A obra de Deus? Não Não tem nada Coisa que outra Eu estudei Fazendo obra de Deus E todo mundo Pode e deve estudar Fazendo obra de Deus Isso é mentira Do demônio Tem gente Que a vez Falta um ano Para terminar a faculdade Depois eu volto Nunca mais volta Tem que ir até o fim Eu entrei em curso de inglês Umas 20 vezes Todo mundo é assim Entra, sai Entra, sai Quando começa Que é difícil Que é onde você vai aprender Você sai Aí um dia eu falei Agora eu vou até o final Entrei Eu tenho que falar essa língua E como me abriu a porta do mundo Vou te falar um dia Na França Cheguei da Alemanha Entrei no metrô Lá no aeroporto Charles de Gaulle Aí Greve Não tem nada E Jesus agora E o francês É igual a qualquer outra pessoa Corria cinco atrás de um táxi Quando parava E eu vi um cara Dar um cotovelado De uma mulher assim Eu estou na frente Falei Poxa, parece índio Aí eu falei Você não vai entrar nessa briga Aí falei com o meu amigo Me acompanha Aí cheguei no hotel Falei para a moça Ela falou assim Você pode pegar um táxi Para mim Eles têm uns táxis especiais Falando inglês com ela Ah, por favor Já Em dois minutos Está aqui Aí eu fui Tranquilo Pagou mais caro Não, paguei o mesmo valor Até o centro de Paris Trinta euros Que era o preço Que eu já tinha pago No táxi normal E fui no maior conforto Agora Se eu não falasse Eu O francês meu É muito pequenininho Ampe, ampe, ampe Não sai do pé Que é um pouco Fica ficando um pouco Então tem que estudar Faz a obra de Deus Mas estuda Que isso é bom Vamos agora Abrir o coração Maestro Missionário Tenho passado Por um período Difícil Meu filho De 12 anos Sente fortes dores No corpo No entanto Os médicos Não descobrem A causa do problema Essa situação Já se prolonga E isso tem me causado Muita preocupação E aflição Preciso de uma orientação Na palavra Para dar um ponto final Nessa situação O que devo fazer? Ipa palavra Que o Senhor Deus Te abra o entendimento Para você aprender Em nome de Jesus Agora as pessoas Que receberam bênção A partir de agora Vocês tem que ligar Para aqueles outros Telefones Do Rio Zero prestadora 21 Que é 21 4 1 35 10 Ou 2 4 4 8 16 10 Ou São Paulo Que é Zero prestadora 11 3 1 8 1 90 22 Ou 33 52 58 80 O WhatsApp O Telegram Continua o mesmo 29 90 77 34 68 E também o pessoal Das mídias sociais Coloca nas mídias sociais Que nós vamos Captar ali Em nome de Jesus Para a glória a Deus Agora eles vão dar água Para nós podermos Fazer a corrente E você vai pegar água E vai quebrar o jejum Você está em jejum Também vou quebrar Ô irmão A gente parece que é profeta Pessoal Não sei se Deus vai mandar 10, 15, 20 Valdo Vitória Mandou 20 Como é que pode? Ele vai muito além Do que nós pensamos Eu dei para ele 10, 15, 20 Deus mandou os 20 E nós temos Muitas pessoas aqui agora Eu vou falar rapidinho Porque É assim Angústia A Maria Helena Barriga Donizete Nilda Braço Cida Cabeça Anja Garoço Rosane Corpo Maria Nazaré Artu Veloso Inalda Barbosa Costas Juscelene Ana Milene Eliette Elane Maria do Socorro E Malene Dente Henrique Depressão Helena Garganta Benedita Joelho Emília E a Regina Érica Foi das mãos Vanessa Foi dos olhos Oba A Sueli Peito O Donizete Das pernas Jamile Perturbação Maria Conceição Pescoço Augusto Quadril Nadir Tristeza Denise E Mary Outros casos O Francisco É parte Das aspartito O Naldo Tava com tosse Claro Onísse Com sequela De uma cirurgia Conceição Com dor No nervo ciático Volta da vitória Olha Foram 20 Só vou correndo Aqui dar o nome José Lezé Rosineide Maria Genia Antunes Silva Rodrigues Alcina Vera Lúcia Vanderlei Genilson Raimundo Sebastião Sueli Rose André Antônia Marta Maria Ivana José Oliveira Clemilda Maria de Suzano E Tereza E da Covid Foram 36 Ligaram a Benedito Vicente João Adriano A Michele A Marlene A Carina A Neuza A Divina A Jamile E Olimpio Obrigado Jesus Olha Vocês que estão em casa Não percam as reuniões Aqui na série Mas está muito gostoso É muita maravilha Fiquem de pé Que nós vamos abençoar agora Veia Olha Hoje Todo domingo Eu tenho 7, 9, 11 Passou já 14, 16, 18 horas Levanta a água Pai Muito obrigado Suprometeu E nós cremos Coloque em cada água O que cada um precisa Pai E eu digo obrigado Pode beber agora Agora curve a cabeça E feche os olhos Pai Eu una minha fé Com a fé de cada pessoa Eu amarro Eu amarro Todo mal Que está na vida dela Pé templo A criança que está Com sobra cardíaco O mal das vias O corpo agora Do vítima De uma obra de bruxaria De feitiçaria De feitiçaria Saindo Úlcera O corpo Essa inquietação na alma Essa agitação na alma Saia Vai embora Em nome de Jesus Do vítima